Todo mundo tá sabendo que você me deixou Todo mundo tá falando que acabou nosso amor Mas tudo isso é intriga, não pode ser Pois o nosso romance nunca vai morrer Mas tudo isso é mentira, querem nos derrubar Não entra nessa furada, deixa o amor rolar Para de fingir que não me quer, para de dizer que acabou Guarda esse orgulho de mulher, a gente tem caso de amor Para de fingir que não me quer, esse papo não tem solução Tá fazendo charme de mulher, isso pra chamar minha atenção Todo mundo tá sabendo que você me deixou Todo mundo tá sabendo que acabou nosso amor Mas tudo isso é intriga, não pode ser Pois o nosso romance nunca vai morrer Mas tudo isso é mentira, querem nos derrubar Não entra nessa furada, deixa o amor rolar Para de fingir que não me quer, para de dizer que acabou Para de fingir que não me quer, para de fingir que não me quer Para de fingir que não me quer, esse papo não tem solução Tá fazendo charme de mulher, isso pra chamar minha atenção Para de fingir que não me quer, para de dizer que acabou Para de fingir que não me quer, para de fingir que não me quer Para de fingir que não me quer, esse papo não tem solução Tá fazendo charme de mulher, isso pra chamar minha atenção Trim